É é é sta bein maisDR Mas na mesclagem cê ta ligado que que da, né? boa ideia mano se juntar os nomes que fica maneiro Tipo mente abusada Não, né não Abusada, mente abusada O bo 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 O bo 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 O bo bo fo bo Bum, 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 bum. Mas só que a profissão da vida é... abusadamente, ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai pingando. Ela vai sentando. Ela vai pingando. Ela vai pingando. A dor até, ela vai bater. Ela vem pingando, bum, 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 bum. Uh, uh, uh... A Meuses maf Azure Pong, ela vem aquiica Uh, uh, uh... Que complete Uh, uh, uh... E n Aparece-se momento Tá caindo porów Y Ako Kieck. Da c space Dejm é é é é boa ideia mano se juntar os nomes fica maneiro tipo mente abusada não é não abusada abusada mas só que a profissão das mina é ela vai sentando ela vai ficando não 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 Ela vem quicando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando